Oi gente, eu sou a Flaviana Rosa do canal La Rosa Consultoria, todos muito bem-vindos ao Bosque La Rosa. Aqui é um canal que eu denomino ele como um acervo de conteúdo, tem teste, tem leituras para certas categorias, tem filme, tem música, então tem muita coisa. Aprecie, sem moderação, eu que sou a anfitriã do espaço, sou a Flaviana Rosa, aqui tem vídeo oficial na terça-feira e em dias alternados de surpresa pode vir a aparecer álcool também. Tá bom, gente? Bom, hoje eu venho com uma proposta, um teste, que vocês vão escolher uma dessas imagens que tá aí, tá? E a partir delas, você vai descobrir a ferida emocional que você precisa curar, tá bom? Aí são três representações de arcanos maiores, tá? Escolham com calma, escolham um, e aí vocês vão descobrir, né, a respeito. Ao longo do nosso crescimento, experimentamos diferentes situações que podem deixar cicatrizes, né? Ao contrário das cicatrizes físicas, né, as emocionais, elas se manifestam na atitude, na personalidade, né, do sofredor, mais do que qualquer coisa. Quando não resolvemos isso, vai passando o tempo, né, e aquilo vai minguando a gente, né? Então, o importante de saber a respeito das nossas feridas. Bom, gente, escolheu? Perfeito. Você que escolheu a carta 1, a ferida que é vista nessa carta é o abandono. E é muito provável que isso venha desde infância. O medo do abandono ocorre quando algumas das figuras, né, de apego não correspondem, né? Não respondem como proteção contra os medos e inseguranças. Isso termina gerando insegurança e dependência emocional na vida adulta. É hora de sentir parte do milagre que é a vida. Estenda, levante-se e repita pra si mesmo, si mesma, o quão maravilhoso, maravilhosa você é. Estenda os braços e dê um belo abraço em você mesmo, em você mesma. Você está cercado de amor e as pessoas ao seu redor amam muito você. Elas estão lá pra apoiá-lo, amá-lo ou amá-la por quem você é. Você não é apenas um enorme círculo de disputa ao seu redor. Você também tem uma grande corrente e círculo de apoio. Normalmente quem escolhe essa representação tem, infelizmente, né, abandono de um dos representantes paternos ou maternos, né? Pessoas que vocês realmente esperavam mais, mas infelizmente teve a negligência. Você que escolheu a carta 2. Essa carta nos mostra que a injustiça é a sua ferida que precisa curar. Esse sentimento não permite que você seja feliz em todos os momentos e, como consequência, você se torna uma pessoa autoexigente e rígido ou rígida. Você não se permite nenhum fracasso em sua vida. Se você continuar nesse caminho, vai correr o risco de ser uma pessoa limitada, né? Então, procure evitar as limitações. Você é um ser humano esplêndido, com muitas virtudes e, obviamente, também tem falha. E não dá pra ser perfeito 100% sempre, né? Tenha compaixão por si mesmo e aprenda que, na imperfeição, também esconde muita beleza. As pessoas ao seu redor amam você realmente como você é, né? Então, é hora de você se aceitar. Você é uma pessoa bastante autêntica. Então, é isso que importa. Pega a sua diferença e se destaque, tá bom? Você que escolheu a carta 3. Bom, a emoção que você precisa curar, né? É a da traição. Você sente isso na pele do seu coração. Você cria uma concha indestrutível pra evitar que aconteça de alguém tentar prejudicar e trair você. Ou até mesmo te controlar, né? Qualquer situação desse tipo, você corre pra não acontecer novamente. Lembre-se que aquele que coloca um peitoral tão grosso não sente dor. Mas também deixa de amar, de que o amor entre, né? Para de ficar o tempo todo na defensiva. Isso foi algo que aconteceu no passado, né? E como tudo que é doloroso fica ecoando, né? Serviu de aprendizado. Então, hoje você tá maduro e maduro o suficiente pra não precisar passar por aquilo de novo, né? De ser traído e ser traída. Hoje você tem as ferramentas certas pra não cair mais nessa situação. Comece a confiar nos outros e, acima de tudo, confie em você, na sua maneira de reconhecer as pessoas boas ao seu redor. Abra seu coração e abaixe essa retaguarda, confie nas pessoas que cruzam seu caminho. E você deve estar atento pra que tenha muito mais amor na sua vida e acolher ao que os outros têm a lhe oferecer de bom, tá bem? Então, gente, o que vocês acharam? Curtiram esse teste bem profundo, né? Comenta aí qual a opção de vocês, né? Qual a parte, de repente, aí do que foi falado você gostou mais. Tem mais vídeos aqui no canal, tem playlists bem legais que vocês podem estar aí acompanhando, tá, gente? Espero que tenham gostado, beijo, beijo, gratidão, até!